Amor de estalo Amor de estalo Eu paro E falo claro Entre nós dois existe A coisa rara Aquilo raro E preso ao meu sentido Como o vento que vem Sem se deter Nada parado Nada é seguro Nada infinito Nada parado Nada é seguro Nada é infinito Nada parado Nada é seguro Nada é infinito Nada parado Nada é seguro Nada é infinito Amor de estalo, eu paro e falo claro. Entre nós dois existe a coisa rara, aquilo raro e preso ao meu sentido. Como o vento que vem sem se deter, nada parado, nada é seguro, nada infinito, nada parado, nada é seguro. Nada é parado, nada é seguro, nada é parado, nada é seguro. O vento que vem sem se deter, nada é seguro. O vento que vem sem se deter, nada é seguro. Nada parado, nada é seguro, nada é infinito ou puro. Nada parado, nada é seguro, nada é infinito ou puro. O vento que vem sem se deter, nada é seguro, nada é seguro. Amém